O Guimarães foi até Tijucas do Sul, no interior do Paraná, não só para conhecer, mas também para participar de cada etapa do cultivo de uma iguaria super versátil. Eu adoro. Eu adoro também, Glenda. Vocês vão ver agora toda a delicadeza necessária para cultivar o cogumelo mais consumido no Brasil. E tem nome francês, o champignon. Mina, si vous plait. Hoje é dia de estrogonofe no Melhor da Noite. Está no campo, está na mesa, está no ar. Melhor da Noite, hoje eu caí da cama para vir até Tijucas do Sul, no interior do Paraná, acompanhar um cultivo muito especial. Delicado, artesanal de um produto que o brasileiro adora colocar no estrogonofe. Sabe do que eu estou falando, né? de cogumelo, mais especificamente do champignon. E eu vim preparada, porque eu sei que o dia vai ser de muitos trabalhos. Prazer, seu Valmir, tudo bem? Prazer, Bárbara, tudo bem? E que lugar lindo é esse, hein? Maravilhoso, né? A natureza, né? Tudo a ver com sossego, né? Mas tem que ir de táxi pra produção? O que esse táxi está fazendo aqui? Esse táxi tem tudo a ver com a produção de cogumelos. Ah, aí eu não entendi, foi a nada. Vamos entrar aqui no táxi, que é o Teconto. Eu estava assistindo um programa de TV e ia passar uma reportagem sobre cogumelos. Aí eu achei muito interessante, mas eu achei até interessante como que era o cultivo. Eu comecei a fazer pesquisa com os passageiros. Já começava a perguntar se eles consumiam cogumelo. A minha esposa, ela descobriu que em Tijucas do Sul tinha a cooperativa. E aí que nós começamos, né? Já faz quase cinco anos aqui que nós estamos produzindo lá cogumelos. Eu vou te mostrar uma terra, que é a turfa, que ela é uma terra especial. É por onde se planta o cogumelo. Isso, justamente. E esse aqui, qual o nome dele? Esse é o Pongo. Pongo! Isso, esse é meu companheiro aqui também. Aqui, Bárbara, é o início do banhado. Aqui que é a nascente dele. É bem linda pra descer. Aqui é uma nascente. Isso. Dá uma mãozinha aqui pra mim, Valmir. Muito obrigada. Tá nesse banhado a terra que a gente vai tirar pra plantar o cogumelo, é isso? Isso, justamente. Tira uma outra dúvida. Tem bicho aqui? Não, aí mais o que jacaré não tem. Ufa, ainda bem. Vou afastar essa terra. É bem mole. Isso, justamente. E meu pé tá afundando. Isso, pois é. Onde já tá meu pé? É, então é ruim. E é uma... E é pesado pra tirar. Não, dá um nervoso. Dá um nervoso. Só de saber que não vai ter bicho aqui no meio já é. Nossa, essa é a turfa. É daí... Não, esse é o banhado. Daí que sai a turfa. Ele é levado, é preparado, aí que se chama a turfa. Ah, então aqui vai receber uma série de compostos e aí vai ganhar o nome de turfa. Isso. E esse banhado aqui de Tijucas do Sul é especial. E esse banhado daqui sai a turfa pra todo o Brasil. É perfeito pro cogumelo. É perfeito pra você ter uma produção excelente. Valmir, essa é a terra que a gente viu lá embaixo. É, mas ela já é uma terra tratada agora. A gente fofa ele aqui. Cada saco desse aqui, ele dá em média de 3 quilos a 3,5 quilos de cogumelo. E são quantos pacotes que você precisa comprar? 270. Por quanto tempo? De 21 em 21 dias aqui que eu tô pegando. Agora vamos revelar ele. Não, mas tem que deixar ele bem parelhinho aqui, ó. Não pode ter buraco. Não, e apertou, deixa. Porque aqui, se ele ficar fresca, ele vai nascer lá cogumelo antes. Hum, e onde você aprendeu tudo isso? Com a própria experiência aqui. Começou sem saber quase nada. Não, quase não, nada. Aí nós viemos lá de Campo Largo, a gente foi indo ali nas estufas e aprendendo ali com os outros ali. Agora nós vamos entrar dentro lá da estufa pra nós molhar toda a estufa agora. Que fresquinho aqui! E nós temos lá que manter numa temperatura de 21 graus. Então ele é por isso que ele está ali, ele é fresquinho assim. Cuidado aí, Murilo, porque senão tem mais. Tá quase molhando o nosso cinegrafista, a nossa câmera e a nossa equipe. Mas tá calor. Isso, tem que ser uniforme assim, ó. Ah, perfeito. Isso, ele molhar até o finalzinho. Agora nós vamos pra outra estufa, que é aonde nós vamos começar a colheita daí. E não é a gente que manda no cogumelo, é o cogumelo que manda na gente. E quem manda em mim, agora eu vou apresentar aqui pra vocês, é a Dirce, a minha esposa, que é ela que entende de colheita. Tudo bem? Tudo bem, Dirce. Prazer. Você é quem manda aqui? Não, eu mando em tudo. Eu que pego no pesado. O Valmir hoje só deu a demonstração, mas na verdade ele não falou. Porque aquela turfa, quando chega, a gente tem que encher os 276 baldes, né? E quem enche embaixo desse sol aqui sou eu. Já foi até embora. É, foi embora. Você me mostra como é a colheita? Será? Que coisa linda! Meu Deus, olha isso aqui. Então, aqui. Parece um monte de algodãozinho. Já tem cheiro de cogumelo mesmo. Provavelmente aqui eu tenho três fases de colheita. Eu tô vendo cogumelos grandes, médios e pequenos. Eu vou pegar um cogumelo grande, tá? Eu vou nos maiores, eu dou uma torcidinha nele, tá? Ah, ele já solta. Ele solta e ele sai com aquela turfa. Mas eu vou cortar ele, vou tirar o excesso de terra, somente a terra. Eu vou deixar um pedaço do pezinho e vou montando as bandejinhas aqui. Que lindo! Daí se eu ver que até o final do dia eu vou ter colheita, depois eu repasso pegando os médios, porque até no final do dia ele já deu uma crescida. Ah, então você fica monitorando o dia todo. Sim, o dia todo. Às vezes eu começo quatro horas da manhã, vou até sete, oito horas da noite. E disse, como é a produtividade de vocês? Cada pacote desse, no final dos 20 dias, ele me rendeu mais ou menos umas 14 bandejas. Quanto? Estufa, eu vou colher mais ou menos uma tonelada de cogumelo. Foi bom que isso aconteceu, tá vendo? Às vezes pode acontecer que na hora da gente arrancar o pezinho fica lá, ó. Quando isso acontece, ele vai pra outra fase que vocês vão ver lá na frente, que é o cozimento deles. Esse aqui não vai ser vendido in natura? Não, só cozido. Disse, olha o tamanho desse cogumelo. Ah, esse cogumelo ainda é pequeno, eu colhi cinco vezes maior. Cinco vezes esse aqui? Sim, mas não é sempre que dá. É aquilo que eu te falei, né? Os cogumelos mandam na agenda, então se ele quiser crescer, ele cresce. Quando seu marido taxista chegou em casa falando de um tal de cogumelo, o que você achou dessa história? Ah, pra falar a verdade, a gente fica meio com medo no começo, né? Porque é uma coisa que a gente não conhecia. Daí ele foi ficando empolgado. E eu fui mais na onda dele, né? Você sabe o que antes? Eu era dona de casa. E aí você falou, acho que dá certo esse negócio de cogumelo. Não, no começo também a gente teve muita dificuldade, porque no começo era só eu e ele trabalhando, né? E hoje, graças a Deus, a gente já consegue colocar aqui umas seis pessoas pra ajudar. E funciona? Funciona. Trabalhar com o marido? Mais ou menos. No final você que manda ele comer, dá tudo certo. Mas o Valmir, ele ajuda em tudo também. E você sabia que ele pode comer assim, né? Não, tá muito macio. Tá me dando uma fome, que eu vou ficar mais um tempo aqui. Não. Mãe, então eu quero te apresentar minha filha. Essa é a Thaís. Tudo bem? Tudo bem? Prazer. Prazer é todo meu. Você também ajuda na produção. Isso. Eu pego os cogumelos, embalo e dou os retoques finais. Cada banejinha, né? Ele tem que estar com um peso de 310 gramas. 300. Isso. Valeu. A gente pode complementar com um menorzinho aqui, ó. Quando seu pai veio com essa ideia do cogumelo, você tinha quantos anos, Thaís? 13 anos. Sinto orgulho deles, por eles terem chegado onde eles estão e ter começado do zero, ter passado por algumas dificuldades no começo, assim como todo mundo passa, né? Mas hoje em dia eu fico orgulhosa deles. Pronto pra vender. Quanto custa essa bandejinha? De 8, 9 reais. A gente vende pra cooperativa. E esse aqui é o Sérgio, o presidente da nossa cooperativa. Tudo bem, Sérgio? Oi, Sérgio. O prazer é todo meu. Quantos produtores fazem parte da cooperativa aqui em Tijucas do Sul? 25 produtores. Ele é comercializado em todo o Paraná, Santa Catarina, que é uma região muito forte, tá? Cliente de Minas Gerais, Bahia e São Paulo. E a cooperativa tem planos de crescimento? Eu gostaria, e nós trabalhamos pra isso, né? Que Tijucas do Sul seja reconhecida como a capital do cogumelo, do champião Paris. Sérgio, muito obrigado. Fica pro almoço. Acho que vai ter almoço. Vamos ficar. Vou descobrir agora. Nossa, Thaís, que vista linda da casa de vocês. Ter uma produção em meio a essa natureza é mesmo um privilégio. É, realmente, pra quem gosta, né? Falaram pra eu vir aqui que ia ter alguma coisa boa e o champinhão cremoso. Ah, eu quero. Posso ouvir? É gostoso, é gratificante saber que foi a gente que produziu, né? E o cogumelo aqui, uma coisa muito importante é que ele não pode ser lavado. Ele é 95% de água. Então, se você molhar, ele vai ficar muito enxergado. Você tira o grosso mesmo. Com papel toalha. Agora é só deixar eu esquecer ele aqui. Tá preparado? Já tá pronto aí? Tá pronto, mas se não é bom, você vai atrapalhar. Se senta ali, eu já vou te servir. Ah, já tá pronto? Já tá pronto. Ah, muito obrigado, Thaís. Muita ajuda que não atrapalha. Isso, isso mesmo. Uma comida boa não enjoa. Eu fiz um arroz branco e também fiz um champião de carnes. Uma viagem, uma sensação. Na medida, se o tempero for meu paladão. Bom, pessoal, todo mundo fala que o repórter adora o final do Tá no Campo, porque tá na mesa. A gente vai almoçar e vai ser maravilhoso. Mas eu adoro esse momento, porque é a hora que eu posso agradecer a hospitalidade de vocês, o carinho, por terem aberto as portas da produção da casa de vocês. Ai, eu que agradeço. Muito obrigada. Espero que vocês voltem. Muito obrigada, gente. Eu vou começar pela saladinha que o Glami fez a propaganda. Vamos servir. Eu pensei que eu fosse gostar tanto dele assim, cru, só temperadinho. Muito bom disso. Obrigada. Eu adorei. Eu já gostava de cogumelo, mas eu nunca tinha comido ele só assim, como se fosse estrogonofe. É, porque quem não gosta de estrogonofe de carne, pode fazer um sabor, a textura muito boa. Zeca, eu adorei. Você sabe que eu como muito, muito cogumelo. Eu gosto também, bastante. Eu adoro, eu faço o meu com óleo de gergelim, sabe, óleozinho de gergelim, hum, depois assim um tomatinho, hum.